Olá para você que acompanha a programação da TV Cama na Jacareí. Bem, começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com o artista plástico Guatassara Monteiro. Bom, Guatassara, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por aceitar o nosso convite. Vamos começar contando então a sua história de vida, que é uma história bastante rica. Desde que você sai da parte norte do Brasil, do Pará, conta um pouquinho como é que começou essa sua trajetória, de onde você é. Ah tá. Primeiro eu quero agradecer a você e toda a sua equipe pela oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu trabalho e das minhas aventuras. Tá bom? Então eu sou de uma cidade chamada Castanhal, Castanhal no Pará. Fica uma hora de Belém, né? E eu comecei a fazer arte desde muito pequeno. Como toda criança, eu brinquei muito, né? E venho de família muito pobre, como é a realidade de quase todo brasileiro. E nesse brincar, eu sempre fui apaixonado por pipas e por desenhar. Meu pai desempregado, quando eu tinha mais ou menos cinco anos, ele abriu uma fábrica de pipas. Ele começou a fazer pipas pra ele, pra mim, pros meus três irmãos. E de repente os vizinhos começaram a encomendar e gostar e perguntar, onde tem, onde tem. E ele viu que era uma oportunidade de negócio e abriu uma fábrica na minha casa. Então eu cresci emendando papéis, fazendo pipas. E quando eu tinha mais ou menos dez anos, só nas horas de folga, meus irmãos, primos, junto com meu pai também no tempo de folga dele, nós fazíamos cinco mil pipas por ano. E eu nasci nesse universo colorido. E era, então, a sua vida desde pequena já foi ligada à arte, a esse modo de, essa coisa assim manual, dos materiais, foi isso? A sua infância, basicamente, lá no Pará, foi dessa forma? Foi, foi. Primeiro que o Pará é rico de muitos elementos. Sementes, raízes, flores, madeiras diferentes, o que dá pra fazer muito artesanato, né? Fora as tradições indígenas que nós temos. Eu já venho de uma família de artistas. Minha bisavó era artista, meu pai era artista. Além de ser um ótimo artesão, ele também contava histórias. E essas histórias que ele contava alimentam muito o meu processo de criação e alimentam até hoje. Ele tinha até diploma de mentiroso que ele ganhou em concursos de primeiro de abril nas rádios da capital e da minha cidade também. Diploma de mentiroso. E você também, uma parte da sua vida, você ajudou seu pai na feira. Você foi feirante também, não foi? Sim, sim. Como o meu pai sempre se virava, né, pra poder sustentar a família, ele trabalhou, acredito que, quase 11 anos na feira do Vero Peso, em Belém, e na feira da minha cidade, Castanhal, que está super pertinho, né? E eu, adolescente, tinha que ajudar. Meus irmãos também ajudaram. Em um período que eu não estava estudando, né, eu sempre ia pra feira ajudá-lo e aprendi a ter um contato muito bacana com o público, aprendi e trouxe essa marca de empreendedor que eu sou, né, da feira. Então, algo que ficou muito forte pra mim era o cotidiano da feira do Vero Peso, que ela começa às 3h30, 4h da manhã. É a primeira feira, nós chamamos de feira do açaí, onde todos os ribeirinhos, eles vêm com seus barcos, trazendo material das ilhas. Que horas que vocês acordavam lá na sua casa pra trabalhar nessa feira? Olha, nessa feira eu ia duas, três vezes por semana. Meu pai já ficava em Belém, vinha pra casa aos finais de semana, e no meio da semana ele vinha e quando precisava eu ia, tá? Mas pra cá, na feira de Castanhal, umas 6, 7 horas tinha que estar na feira. Tá bem cedo. E como é que foram os detalhes dessa sua infância lá em Castanhal? Pra quem tá vendo em casa e que não tem nem noção como é que é Castanhal do Pará, conta como é que era, como é que você brincava lá, seus amigos, o bairro, como é que era esse cotidiano seu lá no Pará? Então, Castanhal é uma cidade grande como Jacareí, um tiquinho menor que Jacareí, porque ela tem, hoje eu acho que 180, 200 mil pessoas, é uma cidade que mais cresce no Pará. Só que boa parte dos meus familiares estava em outra cidade pertinho, que é Santa Maria do Pará, que eu amo de paixão essa cidade. E é pra lá que eu escapulia toda hora, né? Onde estava minha bisavó, avó, parte da família, e onde tinham sítios. Eu vivi mais, assim, boa parte do meu tempo morava em Castanhal, brincava na rua, tomava banho de garapé, de rio, subia em assaizeiro, tudo que criança na Amazônia tem direito. Mas o meu mundo encantado era Santa Maria, que é onde eu ia e me embrenhava na mata, e brincava, onde tinha o sítio da minha madrinha, do Januário, que inspirou muitos dos meus trabalhos. E nesse brincar amazônico, eu já era artista desde criança. Então eu já tinha um olhar diferente pra muitas coisas à minha volta. Pras sementes, pros animais, pra mata. E o que me destacava um pouco da visão de todas as crianças, enxergava o mundo de uma forma, e eu enxergava de uma forma diferente. E todo mundo já falava, esse menino é filho de artista, vai ser artista. Filho de peixe, peixinho é. E você lá no Pará, então, pra você se tornar um artista plástico, foi uma consequência? Desse mundo todo em volta que você tinha no Pará, foi uma consequência você se transformar num artista plástico, num pintor? É, na verdade, assim, eu nunca me imaginei sendo um artista. Porque eu tive uma adolescência muito, como eu posso dizer, tive que trabalhar muito e estudar muito. Então, eu sempre gostei de desenhar, gostei de pintar, mas não imaginava, né? Que hoje isso viraria uma profissão, um negócio. Estaria muito bem, aos 28 anos, fazendo o que eu faço. Por quê? Na minha adolescência, eu estudava manhã e tarde. Ainda tinha que me virar, às vezes, de madrugada, trabalhando na feira, fazendo artesanato. E tudo que eu ganhava ia pra ajudar em casa, pra ajudar nas despesas. Até que um dia eu falei, não, eu tenho que ter as despesas de casa pra ajudar minha mãe e meu pai, e tem que ter o meu dinheirinho. Aí eu comecei a produzir cartões com papel que eu reciclava, né? Colocando patiolí, priprioca, colocando cheiro no papel. E comecei a produzir também aqueles arranjos, guirlandas de Natal, topiarias, tudo com material que eu coletava da floresta. Daí, eu que já tava quase deixando a escola, curso técnico em agricultura e meio ambiente que eu fazia, eu tava quase deixando pra poder trabalhar e ajudar em casa. Só que quando eu vi, eu tava ganhando por mês dois salários mínimos, o que vale hoje a dois salários mínimos, né? Só fazendo artesanato nas horas de folga e vendendo pros meus amigos, professores. Você começava a sua independência ali, né? Começava a minha independência financeira com 15, 16 anos. Já trabalhava pra ajudar em casa e tinha essa independência. Aí eu disse, nossa, isso é muito bom. Daí eu descobri as artes indígenas da nossa região, principalmente relacionadas às cerâmicas. E Belém é um dos principais artesanatos. Arte marajoara, tapajó, maracá. Me apaixonei, comecei a pesquisar esses símbolos e colocar nos cartões. Logo depois dos cartões vieram as primeiras camisetas, e das primeiras camisetas vieram as bolsas. E aí eu fui aumentando o leque de produtos em artesanato, né? Nas técnicas artesanais. E as artes plásticas e quadros vieram um pouco depois. E você, como é que você vem parar em Jacareí? Como é que você dá essa virada na sua vida aí, de você sair do norte do país pra vir pro sudeste? Conta com quem, como é que funcionou todo esse processo? Olha, ao final do meu curso técnico, assim que eu passei surgiu uma bolsa de estudos, de uma ONG japonesa que tinha um projeto em Jacareí e trazia jovens da América Latina inteira pra cá. E daí eu fui escolhido da minha turma e participei de uma seleção lá. Participei de uma primeira e uma segunda seleção e ganhei a bolsa de estudos. Era pra morar em Jacareí por 11 meses. E na época tinha, acho que, 8 países e 11 estados do Brasil representados. Foi um projeto aí que você participou e Jacareí estava incluído nesse roteiro aí do projeto, é isso? A escola era em Jacareí, lá no quilômetro 10 da Dom Pedro. Hoje o projeto não existe mais, que é um projeto que aconteceu com 8 turmas. E eu participei da 4ª turma, que foi em 2003. Me formei em 2002 e com 18 anos eu vim pra cá, em 2003. Em fevereiro eu estava aqui. Aí gostei da cidade, gostei da região, me senti bem e Jacareí é uma cidade que acolhe as pessoas muito bem. Depois que me formei no curso aqui, que era um curso pós-técnico, já trabalhando com artesanato aqui, eu fui pro Nordeste, dei 10 meses de aulas pelo SEBRAE, de artesanato, junto com o meu sócio, na época do projeto e sócio na empresa que é o João Paulo. E depois retornei pra escola. Daí começou a minha vida de gente grande aqui no Vale. Eu já estava independente, em 2006 eu já estava independente de escola, trabalhando e morando por minha conta. É mais uma história de retirantes do Brasil que se repete. E você estava me falando um pouquinho antes da entrevista o significado do seu nome, Guatassara, que é o quê? Guatassara em Tupi-Guarani significa andarilho, viajante, caminhante. Foi o que acabou você se tornando, né? É, tem tudo a ver comigo. E como é que você falou assim, você chegou em Jacarei e se adaptou logo, porque a Jacarei é uma cidade acolhedora, mas como é que foi pra você, particularmente, fazer essa mudança do Norte pra cá? Você sentiu alguma diferença? Foi difícil pra você se adaptar no dia a dia? Você sofreu o preconceito das outras pessoas também? Chegou isso ou não? Não, na verdade foi... acho que a maior dificuldade foi cortar o cordão umbilical, né? Eu era muito apegado com a minha família e ainda sou, mas cortar esse... dar esse primeiro voo mais longo e cortar isso foi mais complicado. Me adaptar com o clima, né? Lá faz 40 graus, 35, 45 graus, chega quase todo dia, o ano inteiro. E aqui quando eu peguei 7 graus, 8 graus, quase morria no primeiro ano, né? Então, me adaptar com o clima, acho que foi a coisa que eu mais estranhei, mas hoje já acostumei. E preconceito você não trouxeu nenhum? Não. Nenhum momento? Nenhum, nenhum, porque onde eu cheguei eu fui muito bem recebido, muito bem recebido. E como é que você começou a trabalhar com as escolas? Você faz um trabalho importante com as escolas, divulgando a cultura também do norte, fazendo alguns trabalhos das cantigas de roda. Como é que se dá isso? Então, assim que eu comecei a me estabilizar financeiramente na cidade, trabalhando em projetos sociais ou na prefeitura, ou projetos particulares, eu comecei a fazer um curso de artes visuais na Univap em 2007, me formei em 2009, isso em São José. E dentro da Univap eu comecei a ver e a entender o valor da minha obra, o valor do meu trabalho. Que essa vida na Amazônia, entender que eu fui preparado a vida inteira para ser um artista. E que isso tinha um valor cultural muito grande. E você tinha uma bagagem também, né? Isso. Comecei a entender que eu tinha uma importância como um artesão, mas o que eu fazia tinha um caráter de pesquisa e era algo mais. Então, o que me tornava um artista plástico com um trabalho diferenciado. Porque a maioria dos artistas preenchem com massa de cor e textura. Eu preencho com... as minhas linhas de preenchimento são com histórias e fatos da minha vida. Então, quando eu estava já no segundo ano da faculdade, eu já fiz a minha primeira exposição em São Paulo. Com a ajuda dos professores. Eu disse, bom, eu estou na faculdade, vou ser um artista, então tenho que ser e fazer algo profissional. Então, eu já fui convidado e fiz numa livraria, Trion, em São Paulo, minha primeira exposição. A partir daí, foi a Bichos da Amazônia. Eu pensei que fosse expor uma vez só e já acabava, né? Mas não, essa exposição já foi para sete cidades em onze mostras. Ela, inclusive, já retornou a São Paulo duas vezes. E agora eu me preparo para outra exposição, que é Meus Brinquedos. E o trabalho, à medida que as exposições foram acontecendo, professores foram vendo essas obras e falando guata, o trabalho tem um potencial incrível dentro da educação, principalmente na educação infantil. Porque são obras simples, fáceis das crianças entenderem, pelo colorido as motivam demais a trabalhar e elas não enjoam, quero mais o Guataçara, quero ver macaco, quero borboleta, eu quero entender sobre isso. É muito rico o seu trabalho, muita cor, muito conteúdo, né? Para quem vê a sua obra de perto, ou numa exposição, ou até no seu site, percebe que você faz um desabafo nas telas, né? Um desabafo do seu mundo, da sua vivência nas telas, né? Eu acho que todo artista, hoje nós temos muitos artistas, né? Tem artistas contemporâneos que ganham milhões em obras de arte, passando mensagens. Algumas obras sequer existem, é só a mensagem. Olafur Eliasson, Damien Hust, uma obra de arte que eles faturam 200 milhões de dólares. E tem trabalhos incríveis. E cada artista, tem artista que trabalha com lixo, tem artista que trabalha com árvores queimadas, mortas, para fazer o protesto. E o meu protesto é com beleza, né? Tudo que eu faço e que eu pinto é para mostrar as belezas do nosso Brasil e a força da nossa cultura, do nosso povo, da nossa gente. E essa beleza eu quero mostrar para as crianças. E todo o meu trabalho está atrelado a uma conscientização ambiental, né? E isso é mundial, não é porque eu sou da Amazônia que aqui é diferente, não. O que eu faço aqui, lá no Afeganistão, também vai ter uma resposta, tá? Então, quando eu mostro essa beleza para a criança, hoje, eu falo, gente, esse é o planeta que vocês estão herdando de nós, mais velhos. Essa beleza nós temos hoje. Será que quando você tem 3, 4, 5 anos, tiver a minha idade, 28, será que ainda existirão borboletas? Então, eu mostro o belo para falar, por favor, mantenha o belo vivo sempre. E você que faz exposições tanto no norte, em todos os lugares do país, aqui no sul, sudeste, você percebe uma diferença de público tanto no norte como aqui no sudeste? Ou não tem uma diferença? As pessoas têm uma mesma curiosidade sobre você? Ou cada uma analisa o seu trabalho de alguma forma? Olha, eu já fiz 12 exposições individuais, né? E ao longo de 3 anos de carreira é muito, acho que é bastante coisa, até me surpreende. Mas aqui as pessoas querem, têm uma sede muito forte de entender essa cultura. Guata, o que é esse sapo que representa o Muiraktan que você pinta? O que é essa lenda do açaí que você pinta? O que é essa cobra grande dentro de um contexto? A gente tem a nossa cobra aqui, as nossas lendas e mitos, né? Como é que é de lá? Como é que é isso dentro da tua imaginação? Como é que você transforma isso em obra de arte? Tem muitas perguntas. Mas quando eu chego no Pará, agora teve minha primeira exposição lá, né? Que eu pintei todo o centro histórico da cidade e foi um presente para a cidade. A exposição foi em encomenda de um shopping de lá. Aconteceu agora em janeiro. Mas as pessoas de lá, elas já conhecem muita coisa. Então, é olhar para a obra e dar risada e se divertir, lembrar da sua infância, porque o que eu pinto é de lá, né? E agora eu misturo com a minha vivência daqui, porque tudo que eu pinto, eu só consigo criar algo que eu vivi. Então, José, a partir de agora você já está fazendo alguns quadros? Já, já. Você baseando na cultura daqui do Sudeste, Jacarei, uma coisa assim. Vale do Paraíba, tudo. E como é que é trabalhar com criança, especificamente? Você acabou de falar aí que você aconselha as crianças, quando virem seus quadros, a preservar, a cuidar. Mas como é que é trabalhar com a criança, com aquela curiosidade que a criança tem, de querer perguntar de tudo? Como é que é para você trabalhar com criança? Como é que é a sua experiência? Ó, Rodrigo, é muito bacana, porque eu nunca me imaginei trabalhando com criança. Nunca me imaginei trabalhando com criança e com adolescente. E para a minha surpresa, foi algo, quando eu comecei, meu primeiro trabalho em Jacarei já foi no projeto social, que era o antigo projeto ERE. E me encantei por trabalhar com esse público. Eles têm sede de conhecimento, se eles gostam do trabalho, eles falam imediatamente, eles querem mais. Quando eles não gostam, eles falam não gostam, simplesmente. E a criança, ela ainda tem um olhar diferente para o mundo, ela vê o mundo com muita magia. Criança pequena, então, que acredita em Coelho da Páscoa, em Papai Noel, ela vê tudo com muita magia. É a cobra grande, a cobra grande está viva, a cobra grande existe. Eu quero ser engolido para a cobra grande para ver a cidade que você pintou na barriga dela, que está lá dentro da barriga dela, que você e seu pai ficaram presos lá dentro por três anos. Ela vive esse mundo encantado e isso é natural. Então, as respostas que elas dão sempre, quando eu chego em uma escola, tem aquele monte, 300 crianças, às vezes 500 crianças me olhando, eu me sinto como um super-herói. E eu cresci, aprendi a ler com as revistas em quadrinhos. E que pena que hoje os nossos conceitos de heróis estão mudando, que a TV muitas vezes mostra para a gente. Já mudou totalmente do que é. Então, eu aproveito meu momento herói quando eu vou na escola para passar coisas positivas, para falar que elas podem acreditar nos sonhos dela, para falar que elas têm um dever com elas, com o outro e com a natureza, para falar que elas podem ter tudo o que elas quiserem. Basta acreditar e correr atrás. E eu mostro isso com muita beleza, dentro das minhas diversas linguagens. Então, trabalhar com criança, para mim, além de um prazer, é uma grande responsabilidade. Porque nós estamos... A gente tem de cuidar do planeta, sim. É a nossa casa, é o nosso dever. Mas, se a gente não preparar os seres humanos para habitarem esse planeta daqui a uns anos, a coisa não vai. E eu acho que a educação e o trabalho com as escolas é a nossa base. Tem que ser a base, né? Tem que ser a base. Tá certo. Bom, Guatassara, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui do nosso programa. Daqui a pouco, gente, Destaque volta. E eu continuo conversando com o artista plástico Guatassara Monteiro. Até já! Tchau!